Neste vídeo nós vamos falar sobre a teoria do preço único e nós vamos calcular o preço do dólar com base na teoria do preço único, usando como referência o ouro. Vamos começar aqui, de acordo com a cotação do dia 1º de abril de 2022, um grama de ouro no mercado brasileiro estava custando 285 reais e uma onça de ouro no mercado americano estava custando 1.924 dólares e 30 centavos. Lembrando aqui que uma onça contém 31,103 gramas. Então, no caso aqui, um grama de ouro cotado no mercado americano seria o equivalente a 61 dólares e 87 centavos. E para calcular o preço do dólar com base na teoria do preço único, nós temos que observar algumas condições. Ou seja, essa lei do preço único, ela só é válida se a gente considerar que os custos de transações são inexistentes, que as informações entre os dois mercados, no caso aqui o brasileiro e o dos Estados Unidos, as informações são perfeitas e que há um livre comércio entre os dois mercados, ou seja, sem a existência de barreiras alfandegárias. E também considerar que o bem que nós estamos utilizando, ele é homogêneo, ou seja, ele é exatamente igual aqui ou no mercado que a gente está avaliando, que é o mercado dos Estados Unidos. Então, dada essas condições, para eu calcular o preço do dólar, basta eu dividir o preço do grama do ouro em reais pelo preço do grama do ouro em dólar, e nesse caso aqui eu vou chegar ao valor de 4,61 reais, aproximadamente. Ou seja, de acordo com a teoria do preço único, utilizando o ouro como referência, o dólar deveria estar custando no Brasil 4,60 reais. Todavia, no dia 1º de abril de 2022, após o encerramento do mercado, o dólar fechou cotado a 4,65 reais. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu comprar uma onça de ouro no mercado brasileiro, isso vai me custar 8.864,35. Se eu comprar essa mesma onça de ouro no mercado americano e fazer a conversão do dólar para real, essa onça no mercado americano vai me custar 8.962,43. Uma diferença de 98,07 reais, o que dá uma diferença de 1,11%. Essa teoria permite fazer a comparação do poder de compra entre duas moedas em relação a um determinado ativo e verificar se existe alguma distorção no mercado. No caso aqui, você pode ver que comprando no Brasil, o ouro está mais barato do que comprando no mercado americano. Porém, essa diferença aqui é muito pequena. Mas quando essas distorções são grandes, então abre aí um precedente para a arbitragem. Ou seja, os agentes financeiros, os arbitradores, vão comprar esse produto no mercado mais barato e vão vender onde está mais caro. Com isso, a procura pelo produto no mercado onde ele se encontrar mais barato vai aumentar. E o preço também aumenta de acordo com a procura e isso tende a um equilíbrio. Então, é isso. Essa é a teoria do poder do preço único, aliada aí à teoria da paridade do poder de compra, onde você pode avaliar se um produto está caro ou se ele está barato fazendo essa comparação aí entre dois mercados. Beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma